Passou Vou sincerar em nossas últimas, amor, por favor, depois de tudo o que vou fazer Fazer pensar, mas foi de mel, sou de mel e mais ninguém Mas por passar de tempo, me mata descobrir Mas foi-vos amizade, que estragaram todas as vidas E não, acabo de já ir nos enganar Convi boca de mundo, puta, pensa Sou mal de mim, fazer de contar, me disse Que se para nós, se um dia não merece Nós vamos a ser felizes Diz-me, boy Tu é mon amour Je t'aime beaucoup You are my love I love you so much Bem, não vai passar a ferrela longe Onde ninguém tá conchendo Quando começa nosso romance de novo Oh, sou, 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 sou Oh, sou, sou, sou Querida Falando de nos romances A microflama ainda que esqueci Mas o que vou fazer, nunca merece Oh, não Amor A mim precisa de bom Na minha vida Mesmo na quadro, a mim tamabu Como me planta, boiago e son E eu tento respirar Oh, não I love you so much A mim gosta de bom Ainda lembra no primeiro beijo Foi no gambá de sono Foi o meu som profundo O que eu pensava Mas tem um fim E agora não consigo esquecer De bons momentos que tivemos Pelo pouco que durou Mas pelo muito que valeu Suze te encreia Suze te mette Hoje o meu coração no sul Suze te com o amor Suze te encreia Suze te mette Hoje o meu coração no sul Suze te com o carinho 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 A CIDADE NO BRASIL